Agora, para a atividade no livro. Vamos pegar o livrinho de português, tá? Esse aqui. Vamos abrir na página 27 e 28. O que vocês vão fazer? Vocês vão realizar a atividade da página 27 e da página 28, tá? Vamos realizar essa página aqui e esta daqui. Depois que realizar as atividades do livro, vamos pegar o bloquinho de atividades, tá? Do dia 4 ao dia 15 de maio. Vamos na data do dia 4 de maio. Vamos seguir as datas, tá bom, papai? Mamãe? Vamos estar seguindo as datas. E vamos fazer a atividade da página, do dia, quer dizer, 4 de maio. O que que está pedindo? Aqui tem a musiquinha do Pato Pateta. O Pato Pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco. O que que vocês vão fazer no número 2? Circule as palavras com a letra P e depois reescreva nos retângulos. Número 3, quantas palavras tem o texto? Número 4, reescreva 6 palavras do texto. Vai para a próxima folhinha. Forme frase com as figuras. Pato, panela e pipa. Número 6, agora vamos separar as sílabas. Pato, panela e pipa. Fechou as atividades do dia 4 de maio, tá bom? Então, só vamos fazer duas folhinhas do livro e duas folhinhas do bloquinho de atividade. Amanhã a Tia Tati volta com a próxima aulinha, tá bom? Beijos e até amanhã. Tchau. Tchau.